Você que trabalha ou já trabalhou com carteira assinada, saiba que os seus benefícios estão em risco porque o Lula, o governo Lula, está de olho nos benefícios do FGTS e do seguro-desemprego dos trabalhadores para ele ajustar o seu orçamento público, ou seja, se o governo gasta como se não houvesse amanhã, alguém vai ter que pagar essa conta. Ele vem com aquele papo de taxar os super ricos, mas o fato mesmo é que o planejamento que está rodando é, vamos taxar os trabalhadores. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país hoje. Para você entender qual é a estratégia do governo, é o seguinte, como eles estão torrando o nosso dinheiro e precisam de dinheiro, o governo quer pegar uma parte da multa de 40% do FGTS, que é devido ao funcionário que foi demitido sem justa causa e como o governo quer cortar gastos, ele está pegando esse dinheiro que iria para o bolso do trabalhador para exatamente cobrir esse gasto que ele tem com o seguro-desemprego. Olha que ideia mirabolante maravilhosa para o governo. Para você ter uma ideia do tamanho do absurdo, até os sindicatos estão indo contra essa medida do governo que visa enfiar a mão na carteira do trabalhador e tirar o dinheiro do trabalhador. E se você é como eu, eu acredito que esse dinheiro estaria melhor nas minhas mãos do que nos cofres públicos, porque lá, meu amigo, eu sei que o meu dinheiro vai para corrupção, vai para gastos desnecessários, vai para bancar essa máquina que é extremamente ineficiente. Nas minhas mãos eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pagar uma viagem, eu posso comprar um bem, enfim, eu posso fazer o que quiser com esse dinheiro porque esse dinheiro é meu. Só que é hora de você abrir os seus olhos porque o governo está de olho nesse seu dinheiro também. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a todas essas informações e de quebra ainda eu vou te mostrar um passo a passo para você sacar todo o dinheiro que está retido no seu FGTS. Se você tem o interesse de tirar esse dinheiro, eu vou te mostrar um passo a passo, esse dinheiro vai cair na sua conta em algumas horas. Então vamos lá para o conteúdo. Bom, meus amigos, são dois movimentos que o governo está trabalhando aqui para mexer com a questão do FGTS. O primeiro, o governo avalia as mudanças em multa do FGTS e do seguro-desemprego em pacote de corte de gastos, o que é um grande absurdo, não tem nada aqui de corte de gastos. É uma forma do governo arrecadar mais, botando a mão no bolso do trabalhador. E o segundo movimento é exatamente o fim do saque-aniversário, porque o saque-aniversário tem mexido aqui nas contas, porque o governo precisa de mais dinheiro. E se você, trabalhador, sacar o seu dinheiro que está parado no FGTS, isso para o governo é muito ruim. Ele quer mais é ter acesso ao seu dinheiro. E o saque-aniversário criado no governo Bolsonaro em 2020 tem tirado uma quantia significativa dos cofres públicos e eles querem acabar com isso. Preste atenção nessa matéria que saiu aqui na CNN. Perto do fim, saque-aniversário tem mais de 35 milhões de adesões, segundo a Caixa Econômica Federal. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que teve o aval do presidente Lula para encerrar a modalidade nesse semestre, no segundo semestre de 2024. E a agenda é o seguinte, eles querem resolver isso aqui até o final do ano para que entrem em 2025 com essa modalidade do saque-aniversário totalmente modificada. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que teve o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para enviar ainda este ano um projeto de lei ao Congresso Nacional para tratar do fim do programa, do fim do saque-aniversário. De março de 2020 a agosto de 2024, foram sacados mais de 125 bilhões de reais na modalidade do saque-aniversário, que possui 35,5 milhões de adesões ativas. Ou seja, 35,5 milhões de brasileiros estão na modalidade do saque-aniversário e já sacaram mais de 125 bilhões de reais dos cofres públicos. E é exatamente isso que eles não querem. Segundo Marinho, o saque-aniversário criado e instituído no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro acabava enxugando o fundo em cerca de 100 bilhões de reais ao ano. E você acha que eles querem que isso continue? Você acha que eles querem que os trabalhadores continuem sacando uma parte do dinheiro, tirando 100 bilhões de reais dos cofres públicos? Obviamente que não, por isso que eles estão tramando, estão desenvolvendo aqui esse planejamento para acabar com o saque-aniversário. A modalidade do saque-aniversário é muito interessante porque ela dá a possibilidade do trabalhador brasileiro, uma vez por ano, no mês do aniversário, sacar uma parte do FGTS que fica retido lá nos cofres públicos. Esse dinheiro acaba sendo corruído pela inflação, ele não rende absolutamente nada e o governo pega esse dinheiro do FGTS para fazer os seus investimentos. Por isso que 35 milhões de brasileiros aderiram ao saque-aniversário para exatamente ter acesso a uma parte desse dinheiro, funcionando até meio que como um 14º salário todo ano. Só que o planejamento do governo é acabar com essa modalidade agora, até o final de 2024, para entrar 2025 com os cofres públicos recebendo essa quantia e o trabalhador não ter acesso a uma parte do seu FGTS. E desde já eu já gostaria de saber aí a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que esse dinheiro estaria melhor nas suas mãos ou nas mãos do governo? Deixa aqui a sua opinião no campo dos comentários para dar corpo para a nossa conversa. Inclusive, meus amigos, a gente tem acompanhado esse assunto há muito tempo, desde o ano passado, a gente tem alertado a nossa audiência aqui que o governo está se movimentando para acabar com esse negócio de saque-aniversário. E a novidade da vez agora é que além de acabar com o saque-aniversário, eles também querem comer uma parte da multa que o trabalhador tem do FGTS toda vez que ele é mandado embora sem justa causa. E nesse conteúdo, que já teve mais de 112 mil visualizações que a gente publicou alguns meses atrás, a gente ensinou passo a passo como sacar imediatamente o dinheiro que está retido no FGTS através de uma empresa parceira aqui do nosso canal, que é a Novo Horizonte. A Novo Horizonte, que é uma empresa credenciada pelo Banco Central para fazer esse tipo de operação, já ajudou milhares de pessoas aqui do nosso canal a sacar o dinheiro que está retido no FGTS. E se você tem o interesse de sacar o seu dinheiro que está retido no FGTS antes que o governo crie alguma ideia mirabolante para colocar a mão no seu dinheiro, o primeiro passo é o seguinte, você vai clicar no primeiro link que está na descrição aqui do nosso conteúdo e também vai estar nos comentários fixados, você vai para o WhatsApp da Novo Horizonte. Lá no WhatsApp você vai informar que está vindo aqui do nosso canal e eles vão te passar todas as informações de como é que funciona o crédito com garantia do FGTS. E como é que funciona tudo isso, Josué? Basicamente, você vai repassar o seu saldo que está retido no FGTS para o banco, o banco vai se virar lá com a caixa para sacar esse dinheiro, mas ele vai depositar na sua conta, em questão de horas, o valor do seu FGTS na sua conta bancária. Obviamente, eles vão descontar uma taxa, mas a grande questão é a taxa que eles cobram é uma taxa muito, mas muito abaixo do valor praticado no mercado. E sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de mostrar o comentário das pessoas que conseguiram sacar o seu dinheiro que estava retido no FGTS, como esse daqui, do Lucas Olindino. Acabei de antecipar, caiu certinho na minha conta. Tem sim uma taxa, mas foi tudo bem explicado pelo pessoal da Novo Horizonte e, sinceramente, valeu muito a pena. Eu estava com uma dívida que não tinha dinheiro para pagar e isso me ajudou muito. Obrigado, Josué. Obrigado, Novo Horizonte. Nesse outro comentário, logo aqui abaixo do Lucas, Nossa, acabei de fazer, deu super certo e, em alguns minutos, o dinheiro já estava na minha conta. É simples e rápido de fazer. Muito obrigado a você e a Novo Horizonte. Ou seja, você que trabalha ou já trabalhou com carteira assinada, tem dinheiro retido lá no FGTS, vale muito a pena você fazer o contato com o pessoal da Novo Horizonte e o link do WhatsApp está aqui na descrição do nosso conteúdo e no primeiro comentário fixado. Não bastasse o governo mexer na questão do saque aniversário, agora a novidade do momento é o governo avalia mudanças em multa do FGTS, do seguro-desemprego, em pacote de cortes de gastos. Na realidade, eles estão chamando isso aqui de corte de gastos, mas não é corte de gastos. É mais uma forma do governo arrecadar, porque ele não está cortando gastos nenhum. Cortar gastos é você fechar as portas de um ministério e acoplar ele a um outro ministério para cortar gastos, pegar as estatais que estão dando prejuízos atrás de prejuízos, rombos atrás de rombos e privatizar essa estatal, colocar na mão de gente competente para que essa estatal possa dar lucro e colocar dinheiro no caixa do governo. Mas se você acha que eles querem fazer isso, obviamente que não, meu amigo. Eles falam tanto de taxar os super ricos, mas que no final das contas, quem paga o pato mesmo sempre é a classe trabalhadora, são os mais pobres. Uma das opções avaliadas pelo governo é usar parte da multa do FGTS que se paga pelo empregador para financiar o seguro-desemprego. Eu sou completamente contra essas regras da CLT, porque essas regras acabam prejudicando todo o mercado, porque as leis da CLT acabam prejudicando quem quer trabalhar de uma maneira séria. A gente sabe que muitas pessoas vão trabalhar, assinam a carteira, arrumam um jeito de ser mandado embora, é mandado embora, entram na justiça, e os empregadores acabam ficando com um grande prejuízo. O que eles fazem? Eles colocam na ponta do lápis, mesmo na hora de calcular o preço dos seus produtos, o preço dos seus serviços, eles colocam esse custo para o cliente final pagar. Por isso que os preços dos produtos e dos serviços aqui no nosso país é um absurdo. Isso significa, meu amigo, você que trabalha de carteira assinada, você poderia estar ganhando muito mais. Não ganha por quê? Porque uma grande parte desse dinheiro é de imposto, é desses benefícios que vai para o governo, e o governo faz o que quiser com o seu dinheiro, esse dinheiro que poderia ir para o seu bolso. E agora o governo está de olho no quê? Na multa, na rescisão, abocanhar uma parte de dinheiro com esse projeto. Vamos entender esse projeto aqui. Dentro do pacote de medidas de corte de gastos preparado pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento, ou seja, do Fernando Haddad e da Simone Tebbit, na realidade, não tem nada a ver com corte de gasto isso, né, meu amigo? Isso aqui é uma forma de aumentar a arrecadação, tomar o dinheiro das pessoas. O governo avalia alterar o desenho das políticas de proteção ao trabalhador, ou seja, a multa dos 40% do FGTS para demissões sem justa causa e o seguro-desemprego. Além de oneroso para os cofres da União, a avaliação é que a sobreposição de benefícios acaba desestimulando a permanência no emprego, principalmente quando o mercado de trabalho está aquecido. O que eles estão falando aqui sobre o mercado de trabalho não tem absolutamente nada a ver. E sobre ser oneroso para os cofres da União, esse dinheiro já está pago, o empregador já coloca, já deposita esse dinheiro lá na caixa. Não tem nada de oneroso. É o dinheiro do trabalhador. Mas o problema é que o governo conta com o dinheiro do trabalhador. Conta com esse dinheiro para fazer investimentos em Minha Casa Minha Vida. Pega o dinheiro do trabalhador e conta com esse dinheiro do trabalhador para fazer o seu desenvolvimento. E quando o trabalhador precisa desse dinheiro, o governo não quer dar. Ou quer dar uma parte só e segurar uma outra parte. Em relação ao FGTS, uma das opções avaliadas é usar a parte da multa de 40% paga pelo empregador para financiar o seguro-desemprego. E nesse sentido, o governo gastaria menos com o benefício para os desempregados. Você entendeu como é que funciona? O empregador paga 100% aqui da rescisão de 40%, que iria para o bolso da pessoa que está sendo mandada embora, num momento difícil. Só que o governo, nesse momento difícil que a pessoa está passando, vai meter a mão na carteira da pessoa e arrancar uma porcentagem dessa multa. Uma outra estratégia que eles estão avaliando é reverter essa multa que paga para o trabalhador em um imposto para a empresa. Ou seja, se eles começaram a matéria falando em corte de gastos, no fringir dos ovos, quando a gente lê a matéria e vai lá para o final, entende que, na realidade, o que significa isso aqui é o quê? É aumento de imposto. É maior arrecadação para o governo. Ou seja, meus amigos, está mais do que claro que o ambiente do trabalho no nosso país ele é extremamente prejudicado muito por conta do governo, das regras que o governo cria e torna o ambiente de trabalho extremamente engessado, prejudicando tanto quem quer trabalhar quanto quem quer contratar mais pessoas. E tanto as empresas quanto os trabalhadores, eles não têm segurança nenhuma com as leis, com as regras que o governo dita. Por quê? A todo momento o governo está mudando essas regras em benefício próprio, do próprio governo, do próprio Estado, prejudicando tanto as empresas, tanto os empresários, quanto os trabalhadores, que poderiam estar fazendo melhores negócios, ter um ambiente de trabalho mais saudável, mais livre e mais seguro. Não acontece isso por quê? Justamente porque o governo, ele cisma de enfiar o seu focinho aonde ele não deveria chegar nem perto. E no final das contas, ele usa a grande mídia exatamente para passar o pano, para vender uma ideia de que é algo bom para o trabalhador. E no final das contas, é o governo enfiando a mão na carteira do trabalhador e arrancando cada vez mais o dinheiro do trabalhador nesse país. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, foi só o estopim para a gente dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixe a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. É extremamente importante o seu ponto de vista para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas para que outras pessoas tenham acesso a essas informações importantes que você acabou de acessar aqui no nosso conteúdo de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo. E a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.